E a Caixa Econômica anunciou hoje algumas medidas para ajudar as vítimas das enchentes, como a prorrogação do prazo de vencimento das parcelas de empréstimos comerciais, a suspensão do leilão de joias penhoradas, a liberação dos limites do ConstruCard e a redução da taxa de juros para créditos consignados. Voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia, com mais informações sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo federal para as vítimas das áreas inundadas. Renata, realmente o governo federal está tomando uma série de iniciativas para auxiliar os municípios mais atingidos pelas enchentes. Por exemplo, as micro e pequenas empresas instaladas nos municípios atingidos pelas enchentes vão receber um tratamento especial do governo federal. O mesmo vai acontecer com as famílias de Minas Gerais e Rio de Janeiro que tiveram suas moradias destruídas pelas enchentes. Elas vão ter estas casas reconstruídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser ao todo 7.888 casas reconstruídas, além da construção de outras 4.000 novas unidades habitacionais. O benefício do programa Bolsa Família também vai ser antecipado para 71 das 87 cidades mineiras que decretaram estado de emergência. O benefício vai ser antecipado neste mês de janeiro e no mês de fevereiro. Ao todo vão ser pagos 20 milhões de reais para 177 mil famílias nestas cidades mineiras em janeiro e fevereiro. Neste mês de janeiro, o benefício foi antecipado e começa a ser pago a partir do dia 18, no mês de fevereiro, a partir do dia 14. Mas é muito importante afirmar que muitas dessas famílias, se não a maioria delas, perderam documentos pessoais e o próprio cartão do Bolsa Família. O que elas devem fazer? Se dirigir até a prefeitura destes municípios e retirar a declaração especial de pagamento. E com esta declaração, retirar o benefício nas agências bancárias. Mas é também importante afirmar que esta declaração especial de pagamento tem um caráter provisório e emergencial. E só vale em situações como estas, que infelizmente nós estamos presenciando em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.